O jogo foi em Campo Mourão e o Marreco entrou em quadra pelo empate após ter vencido no jogo de ida em casa por 2 a 1. Com bola rolando, o Marreco abriu o placar faltando dois minutos para o intervalo após o gol contra de Juninho. 1 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, o Campo Mourão empatou com João Lucas aos três minutos de jogo. Depois, aos oito, Renan virou para a equipe da casa. Dois minutos depois, Juninho ampliou 3 a 1. Faltando 1 e 20, o Marreco diminuiu após outro gol contra de Tales. Em um final de partida disputado, faltando apenas um segundo, outro desvio de bola com Tales garantiu o placar de 3 a 3 da partida. O resultado classificou o Marreco para a disputa da semifinal do Paranaense. O adversário será definido após o confronto nesta quarta-feira entre Laranjeiras e Humarama.